Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bem-vindo de volta, May. Ela falou pra ela mesma, né? Tá aqui, ó. Dá pra pular. Opa, tem um caderno aqui. É um jogo que fala sobre a vida, tá, galera? Opa. Ó, tem um carinha aqui. Com licença, onde está todo mundo? Tá rolando uma TV ali. São 10h45, está fechado. Tá, falou que só tem eu aqui. Aí eu posso colocar algumas opções aqui. Ela falou que está fechada. Beleza. Tá rolando uma TV aqui, ó. Tá rolando um jornal, parece. O jogo tem um mistério. Eu sei que vai aparecer uma figura misteriosa. Mas a gente vai ter que descobrir alguma coisa relacionada a isso. Ok. E tem uma arte o tanto quanto estranha. Como é que eu saio daqui? Agora eu não entendi como é que eu faço pra sair. Eu acho que eu tenho que falar com aquele cara lá, ó. É a mesma coisa, velho. Estranho. Tá, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tem um refri aqui, ó. Tá bom. E aí, filhão. Ah, ele queria uma free escola, né? Que é um refrigerante. Eu morava aqui. É... Eu vivia por aqui. Ah, estranho. Ah, eu gostaria de saber onde é a porta pra sair daqui. Agora. Beleza. Tchau. Ah, tchau. Beleza. Saída é por aqui, velho. Eu achava que era por lá. Então, ok, mano. Esse aqui? Minha mãe e papai... Ficavam por aqui. Local escuro. Estou sozinha. Tá, aqui é a estação de ônibus. Talvez eu possa usar pra ir pra Pust Springs. Ok. Nossa, tem como interagir com muita coisa, velho. Ow. Estou ouvindo o barulho de um trem, né? O som de um trem. O barulho de inverno... Isso não acontece. Ok. Ahn... Tá. Irei entrar na floresta. Pra ir pro caminho de casa. Minha cama. E ver os parentes negligentes. Então, ela acabou se separando de todo mundo. Ela é a família. Da faculdade e tal. Não fala qual que era a faculdade que ela fazia, né? Mas ok. Bom, a gente tem sete vidas, né? Então, estou de boa. Mentira. O que é isso aqui? Ah, isso aqui são sacos plásticos. O que é isso aqui? Isso aqui é algo natural. Beleza. Vamos aí. Ela fica mudando os diálogos. Interessante. Bora seguir, então. Pra cá. Hum... Pra cá. Oh! Oh, meu Deus. Isso é muito perigoso. Eu poderia ter morrido. Mas foi espetacular. Tá. Acho que eu tenho que subir novamente lá, né? Ela falou de algumas histórias de fantasmas que contavam nessa floresta aqui. Ok, velho. Cara, interessante a arte do jogo, apesar de simples, tá ligado? Ok. Acho que aquilo lá é o loading do jogo. Oh! Lembro de passar por aqui... Eu tenho talvez uns 10 anos. Ok. Então faz uns 10 anos que eu não... Não, acho que não faz tudo que eu me mudei, né? Que eu tô com 20. Eu devo ter me mudado... Uns... Uns seis exatamente o tempo. Opa! Oh! Eu definitivamente lembro de passar por isso aqui. Por essa roda, né? Interessante. Tem como aí que... Não, não tem como eu interagir. Será que eu vou subir aí? Eu lembro que eu nunca consegui subir ali em cima quando eu era criança. Os números me deixavam maluca. As outras crianças também não conseguiam. Alguma coisa assim. Pô, um gato não conseguiu subir isso aqui. É porque aqui retrata como se fossem pessoas, tá ligado? Eu tenho que conseguir fazer isso, ok. Corre e pula. Vamos lá. Corre e pula. Corre e pula. Corre e pula. Deu ruim. Bom, eu acho que eu entendi o que é pra fazer aqui. Mas antes eu acho que eu tenho que interagir. Aqui pra esquerda, ó. Ah, qual é? Eu não consigo passar por isso. Você não pode me impedir de passar por Sun Springs. Eu sou a rainha desse local. Tá bom. Provavelmente eu consigo usar aquele bagulho de telefone. Esqueci o nome daquilo. Esse negócio aqui, ó. Talvez eu consiga subir por aí. Ah não, pular ali. Ok, eu tenho que correr e pular e pular e pular. Tá, eu tenho que pegar impulso então. Pera aí, tinha mais diálogo. Tinha mais diálogo aqui. Espere. Eu vou fazer isso mesmo? Eu dei o isso. Tá, vamos lá. Ué, eu disse que os olhos devem estar se fechando. Ah, então o jogo tem algumas escolhas que afetam algumas coisas. Talvez eu consiga gerar licença de dirigir agora, né? Licença de carro. Faz dois anos que eu passei por aqui. Ok. Hippie Granddad, né? Acho que Granddad é o quê, mano? É o grande pai e avô. Esqueci o que é o grande dad, mano. É tio ou avô. Esqueci o quê? Ah, agora a gente tá desenhando aqui o nosso caderno. Tem como mexer em opções também. Ok. Ah, eu achei que eu ia segurar e andar por baixo, tipo Lara Croft. Tanto é que eu achei que era um gato macho, né? Na primeira vez que eu vi isso aqui. Nossa. Olá, May. E aí, irmão? Hey, o que você está fazendo por aqui? Estou fazendo minhas rondas, né? Andando por aí pra não ver pessoas andando no playground. Hã? Entra no carro, May. Não. Você precisa fazer isso na sua primeira noite. Você quer sua primeira noite na prisão, May? Não. Beleza. Cara, meu inglês é macarrônico, galera. Eu entendo um pouco de inglês aqui, mas nada profissional. Eu sou do básico, então... Enfim. Bless this mess. Me abençoe a mess. Hey, lembra de mim? Ah, May. Você quase me deu um ataque. Bom. O que você está fazendo... Oh. Amanhã... Você virá amanhã nessa noite? Se você faz questão? Você irá sair rapidamente? A cara falou que foi arrastada... Falou que foi arrastada pra cá por um policial. Ah, o policial levou ela pra alguém da família dela aqui. Eu quero ir pra cama. A minha cama ainda está aí? Amei. Ah, é bom ouvir sua voz novamente. Boa noite. Tá, o jogo salvou aqui, pelo que eu entendi. Interessante, mano, o joguinho, hein? Pena que só tem português na versão de PC, pelo que eu... Pelo que eu entendi, mano. Tem um relógio aqui, ó. Não, aqui eu desço. Será que o quarto é aqui? Tinha mais coisa pra explorar. Eu acho que eu vou explorar mais, mano. Ó. Esse aqui é meu quarto? É. 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 Então, eu acho bem legal esse jogo que vocês falam sobre a vida e tal, tá ligado? Fora da caixinha e tal. Achei bem legal esse joguinho aqui. Faz tempo que eu conheço esse jogo, hein, mano. Acho que eu conheci esse jogo já em novembro do ano passado. Apesar que ele já é um jogo de muitos anos atrás. É. Mas, enfim. Se vocês perceberem, tem uns pôsteres ali, né? Tipo aqueles filmes de adolescentes que colocam pôsteres de rock, pessoas que admiram e tal. Aqui eles colocaram umas coisas tipo a Witch, Degg, né? Um gato, tem um dinossauro ali. Enfim. Ela falou que será que ainda serve tocar um som, né? Não. Depois, Space Dragon. Tá, vamos lá. Eu optei por ela tocar um somzinho. Ah, é tipo Guitar Hero, ó que louco. Vou apertar no... Nossa, eu errei um ali. Caraca, jogo... Porra, eu tô bugado. Meu Deus. Nossa, eu tô muito enferrujado nesse tipo de jogo. Nossa senhora. Tá, você não vai aguentar aqui. Tá. Vamos lá, galera. Eu tô enferrujadaço, mano, nesse tipo de jogo. Nesse tipo de coisa de guitarreiro, tá ligado? Vou até ficar em silêncio aqui. Pra melhor. Interessante que tem com você... Tocar a guitarra aqui ou não, né? Legal, mano. Que louco, velho. Beleza, peguei o jeito aqui. Agora ninguém me para. Isso, eu erra mesmo e erra tudo. Pior que não dá nem pra eu olhar pra esquerda, senão eu vou morrer, tá ligado? Morrer não. Vou tocar mais errado ainda. Tem um dinossauro louco passando ali. Tá, eu fui mal, velho. Mas... Mas deu pra brincar. Isso, eu errei a última nota, mano. Puta merda, mas beleza. Tá bom, né? Tá. O que? Uns três minutos? Eu não me considero... Eu não me considero uma pessoa que lançava tocar um som. Como o inferno, você desenha o Space Dragon. Space Dragon é uma banda de rock aqui. No jogo, não sei se existe na vida real ou algo assim. Ou é paródia. Mas ok, olha a família dela aqui, ó. Isso é cut, né? Algo fofinho. Todos estão fofos. Fofo. Nós estamos, né? Beleza. Esse aqui tem um pássaro aqui. Como esse pássaro ainda está vivo? Tá, falou aqui de histórias assustadoras. Interessante. História de maldição. Tá falando do primeiro livro dela. Tá bom, vamos descer aqui. Querida? Sim. Vem aqui pra cozinha. Opa. E aí? Olá, mãe. Ah, é minha mãe. Eu acho que minha mãe tinha morrido. Ela que morreu praticamente foi só o cara lá. Foi só o granddad. Bem-vindo ao seu lar. Doce lar. Obrigado por ter me deixado ficar aqui. Desculpa. Eu não consegui fazer muito pra você. Mas você me deu uma notícia legal. Ah, tudo bem, mãe. É, mãe, querida. Sim. Isso é... Uma coisa legal, né? Sim. O que você está falando? Vou dizer sim. Sim, mãe. Coisas boas estão acontecendo. Tá, ela agradeceu ela aqui, né? Aposto que os amigos vão ficar felizes ao ver você. Ela está falando comigo sobre... Preocupação, né? Porque eu laguei a faculdade do nada e tal. Assim, Greg está trabalhando no local de... Não sei exatamente o que é. Mas ela está no centro da cidade, né? Tá, ela está falando que pode ir... Vamos lá. Falei que eu vou correndo pra lá. Certo. Tenha um bom dia, então. Aproveite pra explorar e ver o que acha por aí. Eu irei. Tá, ela falou de uma construção aqui. Ah, eu perguntei sobre o Posto Springs, né? Ah, ela falou que é um festival. Ah, ok. Te vejo depois. Tchau, querida. Aqui, então, velho. Vou falar com ela. Não, vai embora. Ó, eu desenhei alguma coisa aqui. Ah, eu... Tá bom, isso aqui eu já vi, mano. Na verdade, eu não vi. Então, eu estou falando de outras coisas aí. Estou falando de pessoas que eu... Conversava antigamente. Pessoas, entre aspas, que são gatos, né? Aparentemente, alguém morreu com 115 anos aqui. Mãe. Pai. Olha isso. Ó, o desenho que eu fiz aqui. Interessante. Tá, então... Galera, eu confirmei aqui. Grandy e Dead é vovô, tá? Então, realmente foi o vovô que morreu. Parte 1. Home again, né? De volta... Pra casa. Cara, é um jogo muito legal, pessoal. Mas muito interessante. Beleza, vamos explorar por aí, ó. Ok. Os caras estão trabalhando ali, né? Se preparando para o inverno. Opa! Morte, morte, morte. Ah, estou brincando aqui. Vocês queiram enrolar alguma merda aqui. Ei, senhor Timmy Mayer. Ei, como vai você? Agora eu sei que eu estou legal. Você veio visitar a sua antiga casa? Não, eu... Realmente vou ficar por aqui. E o seu... Sua faculdade, né? Então, posso falar que eu vou desistir e tal. Pra qualquer coisa aqui. Beleza. Ok. Parece que ele me convidou. Eu falei sem promessa. Alguma coisa assim. Vamos andar pra cá. Ó, o jogo salvou. Selmers. O que você está fazendo por aqui? Só andando por aí. Ah. Ah, legal. Você gostaria de andar comigo depois? Falei que... Depois eu irei. Ok. Ó, tentamos subir aqui, ó. Olá. O que vocês estão fazendo por aí? Ei, senhor, não sei o que. Hello, May. Ah, aliás. Olá, May. Como está a minha estudante? Eu gosto de constelações, mas eu dei escola. Ah, então ela é de... Ela é de astrologia? Não sei. Ei, não... Fala se está em escola. Escola é algo muito importante para o seu futuro. O que você veio fazer aqui em Posto Springs? Eu desisti da faculdade. Ah. Ok. Interessante. As constelações interessantes. Ela falou de uma colina, né? Não sei se eu posso explorar mais alguma coisa. Não, não dá para subir ali. Tem umas crianças ali, né? As crianças estavam brincando. Tem uma gatinha aqui. Danny, certo? Sim. Ah. Tá. Ela falou de uma construção aqui. Interessante o jogo, cara. Interessante o jogo. Pena realmente que não tem português aqui, né? Só na versão de PC que os fãs fizeram, tá? Na área oficial. Não, mano. Ah, mano. Pior que tem que ver o diálogo tudo de novo. Porque eu apertei aqui novamente. Tá bom. Sai, mano. Beleza. Ah. Eu voltei? Não, mas tem no esgoto, ó. Caraca, tem um lugar no esgoto aqui, ó. Deve ter lanche. E aí, eu estou de volta à cidade. Ei. Eu lembro de você. Olá. Ladrona. Oh, não. Eu lembro dos meus tempos. Ele falou que eu sou... Que eu era uma ladra, né? Ah, eu não sou ladrana. Você se está confundindo. 50 crepes. Sem respeito, sem respeito. Pode me dar uns pretzels. Sim, sim, sim. Pediu uns pretzels, né? Pretzels delicioso. Tem um moleque aqui. Ei, jovens. Ei. O que os caras estão fazendo aqui? Nada. Legal. Legal. Legal pessoas que não fazem nada. Já estou falando que eles estão na escola. Perguntou quantos anos eu tinha. Eu falei que eu tinha um 20. Você tem um carro? Não. Só aqueles jovens que querem ser fodões, estou ligando. Mas são os fracassados do caralho. Beleza, vamos sair do esgoto. Interessante. Aqui é um lugar que eu queria vir. O Snack Falcon, né? Um lugar que vende falcões. Eu não entendi naquela hora o diálogo. Mas agora eu não entendi. Então eu vou encontrar um amigo, aparentemente. Eu lembro que eu pesquisei no Wikipedia e parece que tem um cara que tem um namorado aqui também. Posso ter entendido errado. Mas é algo assim, se eu não me engano. Oh, meu Deus. E aí, Greg? Não sei se era o Greg que tinha algum namorado. E você vai interagindo com ele. Eu não lembro. Estou de volta, né? I'm back. Gostei que você voltou hoje. Perguntou se eu ia voltar só hoje, né? Falei. Eu voltei pra ficar. Fiquei mal por você ter abandonado a faculdade. Eles estão conversando aqui. Bom, é legal ver você. Aí tá balançando os braços de felicidade. Na verdade, é um mercado. Só que o nome é Falcão. Porque é um lugar que vende animais, né? Escuta essa música, ele falou. Então, um jogo que você pode ir pra lá e pra cá. Ver rolê, mano. É bem legal. Olha que roupa da hora, Christian. O que você achou disso aqui? Eu... Eu vivi pra ver isso. Vai vir essa noite? 11 horas? Praticamente vai rolar um festival 11 horas. Isso é espetacular. Tô que voltar a praticar a minha banda. Meu Deus, a banda ainda existe. Sim. Você pratica? Quando eu dar pra praticar, né? Aí ele falou o que é agora. Mas você não está trabalhando? Agora. Sério? Aprenda muito e a gente vai tocar uma viola. Ele gritou aqui. Olha a bandudinha aqui. Que da hora, velho. E aí, Angus? Ei, eu lembro de você. Esse amei. Esse amei. Tá falando de uma festa. Bem legal o jogo. Bem legal mesmo. Eu sei tocar a guitarra, né? Ó, chegou a gótica aqui. Essa personagem aqui, eu esqueci o nome dela. Se eu não me engano, é Biggie Bag, alguma coisa assim. E ela é bem inteligente pelo que eu tinha pesquisado, né? Eu pesquisei um pouco sobre o jogo. Oh, olá. Ah, sim. Olá. E ela é bem gótica zona assim, tá ligado? Ela está totalmente de volta. Tem um... Eu vi um jacaré ali, parece um iluminado. Espere. O quê? Você... Está praticando nessa banda? Eu toco baterias. Ah, eu não toco baterias. Ah, eu mexo no computador. Isso é legal. Você vai ficar na parte de bass. É tipo, instrumental, né? Tá. Aqui não tem guitarra, né? Eu não sei se lembro. Tá. Ó, vamos tocar uma viola aqui, galera. Nossa, acho que eu passei sem querer, porque eu tive que pausar o vídeo aqui. Acho que eu passei, mano. Não vou tocar nada aqui. Que merda. Ok. Ah, vamos tocar aqui, tá? A gente vai comer agora. Ah, você gosta de pizza, May? Eu gosto de comida na faculdade. Olha o legal. Lembrando que essa minha tradição é macarrônica aqui. É o mais ou menos o meu entendimento, né? Tá lá. O que é que colocaram um pedaço de pizza ali? O que é que eu pego? Ah, tá. Legal esse mecanismo aqui. Essa pixel tá realmente muito boa. Isso tá horrível. Deve ser aquela mina chata lá. Ok. Eu posso falar o que a pixel tá boa. Vou dizer que a pixel tá legal. Ok. Boa pix. Eu não sei porque um cara colocou um pedaço da borda ali. Acho que foi a mina que não gostou da pix. Ah, é a mina que não gosta da pix. Aí ela colocou novamente um pedaço ali de chato. Eu quase morri. Ok. Foi mal por não traduzir tudo, pessoal. Se eu traduzir aqui, realmente eu manjo, tá ligado? Essa comida realmente foi uma compra horrível. Terrível, né? Eu acho que é ela que tá falando, né? Não tenho certeza. Eu acho que o diálogo dela é azul. Ela falou quando a gente... É ela mesma aí, ó. É um diálogo azul. Meio, você não... Não toca nada? Se você não toca sai, ela falou, né? Falou... Você tem que trabalhar, meio. Eu trabalho... Com vídeos, né? O cara falou aqui. Esse carinha é muito engraçado. É o Craig. É o Craig. Eu esqueci o nome dele, né? Parece normal o tempo, mano. Tô vagabundiando demais aí, hein, véi? Tá com 20 anos. Vamos lá trabalhar, porra. Cara, é um jogo tão tranquilo, tá ligado? Assim, você fica bem de boa jogando. É realmente um jogo de fala de vida. O que exatamente você faz, mei? Eu estava no colegial, na faculdade, né? Ela perguntou se eu faço algo, se eu trabalho e tal. Ah, imaginei isso. Eu falei que não tô fazendo nada, né? Ela tá ali fumando cigarro tipo Pink Blinders. Ok, ela falou que vai pra casa. E ele falou que vai encontrar o... Namorado na internet, alguma coisa assim. Eu falei, ah, maneiro. Ou algo do tipo. Realmente é legal você estar de volta. Realmente hoje o fundo é interessante. Oh meu Deus. Holy crap. O que? Ah, o que é isso? Eu ligo primeiro. A gente vai ligar pra alguém, aparentemente. May, isso é uma evidência. Ah, tem uma mão morta aqui. Caraca, que bizarro. Que doideira, velho. Ué. O que tem que fazer? Tá, então a gente falou ali que... Achei era uma mão, né? Tá certo, May. Ok, aparentemente aquele carro tinha atropelado isso aqui, né? Eu vou dirigir pra casa da May, senhor. Obrigado, Bia. É Bia que fala, Bia? Eu não sei como é que fala. Ah, obrigado, Bia. Vamos lá, então. Bia. Eu vou chamar de Bia, mas não é Bia, porque é inglês. Deve ser Bia, alguma coisa assim. Bia, né? Então, você tá trabalhando com essa picape aqui? Sim. Interessante a arte do jogo, hein, pessoal? A gente tá conversando aqui agora. E olha uma coisa. A minha casa atualmente não fica por aqui. Saia. Certo. Obrigado pela carona. Já. Ela é bem séria zona, tá ligado? Mas pelo que eu pesquisei, ela é bem inteligente. Talvez seja uma personagem bem importante aí pra gente. O jogo salvou. E é isso aí, galera. Eu já joguei bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um joguinho bem legal. Tá? Tanto quanto interessante. E achei bem maneiro. Esse aqui deve ser meu pai e ele deve ser minha mãe. O que morreu foi meu avô mesmo, pelo que eu entendi. Desculpe. Falo que a minha mão saiu. Não é na última noite. Ah, vou dizer que é ok. Mas é basicamente isso aí, pessoal. Eu só queria trazer um pouco desse jogo que eu achei bem legal a história dele, tá? Fala bastante sobre a vida, a reflexão. E é bem legal pelo que eu consegui jogar aqui, beleza? Então espero muito. É o pai dela realmente, ó. Ela me deu boa noite. Salvou o jogo novamente. Deixa eu ver se tem algum desenho novo aqui. Tem desenho da casa. E o desenho do Craig Boladão. Heap My Best Play, né? Ela desenha as coisas que acontecem, ó. Pixaria do Greg, as coisas que ocorrem no dia a dia. Bom, infernal. Pixia normal, ruim. Tem uma mão ali, observação. Interessante, galera. Mas é isso aí. Até a próxima. Valeu! Tchau.